Tocando acordes de escala do modo, né, dó jônio, que é a etodônica, sétima maior de tias, sem som também, pra concentrar mais, dó jônio, sem a quinta, lá com a quinta, né, dó frígio, que é o dó menor, né, dó dórico, que é o dó mônico de si bemol maior, dó frígio, com a mão no covina bemol, padrão de três notas por corda, né, eu estou pensando em todas as cordas, aí dó lídio, pode ser a quarta aumentada, assim, Coloca-tiv Sol, Gatomixo, Coloca-tiv Fá, dó Eólico, a mão no covina de mimor, dó alócrio, a quinta diminuta aqui, minuto a 7 e terça menor ainda é sempre tocar o acorde relativo no acorde a escala e os intervalos em pegar o do jone a segunda terça quarta quinta 67 vai repetir um pouco mais para completar a corda vai repetir um intervalo segundo nona que a segunda terça quarta quinta mesma idéia é a quinta a tônica segunda terça quarta 67 maior tônica segunda ou nona terça quarta quinta só todos os intervalos é essa idéia então acordes escala acordes de escala por modo